Olá gente, muito boa tarde, hoje é sábado, estou aqui nessa beira de lagoa, com outras inversões mais, bem tamanho inversãozinha né, daquelas, essa é uma bomba submersa que eu tenho ali, ela tem 8 estágios, 8 rotos, eu tirei e coloquei 4, porque eu não queria uma bomba que desse pressão para subir muita ladeira, porque aqui é baixo, aí eu vou tê-la aqui, essa aqui ó, que ela colocou aqui, vocês estão vendo, aqui, deixa eu dar um sanzinho aqui, essa é a água que desce, só que eu já estou com outra inversão aqui, de aumentar o rotor, eu estava com essa mais ruba ali meus irmãos, e aí vamos fazer esse serviço, vamos aumentar o rotor para vir dar mais vazão ainda, porque eu não quero altura, eu quero que ela jogue mais água, mais água né, e essas bombas submersas, elas são as bombas que, elas são de pressão, é para subir ladeira né, que pega um pulso que adianta com 70, 80 metros de profundidade e ela joga para cima né, eu não quero para isso, o que eu quero é essa bomba, para eu pegar e colocar mais água no pulso aqui, porque essa água vai e volta, ela entra e sai aqui ó, ela sai aqui, é uma água aqui, só para renovar o peço que paga aqui, meu, meu lago né, vamos ver se vai dar certo, essa versão de hoje, dá um giro aqui, mostra aqui como é que está, olha o tanto de água que está saindo, vocês estão vendo, dá para prestar atenção, e vai dar certo né, pela pancada d'água ali, vocês vão ver, o tanto de água que vai aumentar mesmo, o jeito que eu vou fazer, a água está mais reta ainda, muito bom o oxigênio dela, vocês vêem que não tem nenhum peixe bebendo, peixe todinho se alimentando bem, de manhã eu jogo de manhã e à tarde, tudo está na medida, viu, agora eu vou fazer essa nova experiência, pronto, minha gente, vamos entrar na luta agora, vamos fazer a nossa experiência, vou tirar lá a bomba agora, para colocar o novo rotor que fizemos, demos uma reaberta no rotor, para ver se vai melhorar a vazão da água né, vai estar ali já, aqui está vazando na água, aqui é tudo que eu tenho agora, aqui é a nação de Antônio, passar aqui ó, é tudo na gravidade, agora eu vou lá tirar aquela bomba lá, para ela é muito fácil, tira os três parafusos da base aqui, que é do motor né, aí você só desarrochou aqui ó, eu desarrochei já para vantejar aqui o vídeo, tira essa parte daqui, aí lá que está dentro, aqui né Ruben, tira aqui Ruben, puxa aqui Ruben, vai puxando, o rotor está aí, aí tem, como é fácil né, depois que ele tirou a rosca daqui né, aquela cabeça dali ó, aí você vai puxar aqui, vai saindo, olha quantos rotor tem aí, tem oito né Ruben, oito rotor, só que só está funcionando aí, quatro né Ruben, quatro rotor está rogando, é, tem quatro aí, é mais, é oito mesmo, conta aí, é oito mesmo né, cadê, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, isso aqui é a base né, é, oito rotor tem, eu tirei quatro e funcionou com quatro, agora vou botar aqueles quatro novos ali, que a gente reabrindo né, para a gente ver como é que vai ficar né, agora meu irmão, botei ela aqui nessa posição, tira primeiro aqui a válvula, válvula, que isso aqui é uma válvula, que isso aqui, que coisa, está suja né, entra muito sujeira, e aqui em cima tem um, 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 um parafuso, um oito parece né, olha aí, vou botar tirando ali, você tira, tirando isso aí, aí vai desmontar o rotor um por um, e fácil, fácil olha, gostando, tira, né, é, a roelinha, agora vai tirando, vai tirando, para ver isso aí, tá aí, é a roelinha, porque está presa, é a roelinha, isso aqui, era daqui, essa daqui, já foi, é a derradeira né, a última né, é, você botando, vai botando assim, porque vai separando né, essa aqui, essa bochinha aqui ó, e a última, aí, vai tirando né, para ficar, você vai botando um em cima da outra aqui, vai botando depois, né, quer ir lavando logo, é melhor lavando né, eu vou lavando tudinho, vai botando aí, vai lavar tudinho, é, porque já vai tirando, quer uma faca, raspando, uma escovazinha né, para tirar, e aqui, é só tirar aqui né, tirando e vai botando as ruas, as ruas, eu vou botar ela na mão, acho que está, essa aqui ó, tudo cheio de, 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 de pulmão da rua né, é, vai criando logo, é, mas a gente vai, limpa ela de novo, e vamos reabrir também, aí, essas aqui nós reabrimos com a broca, para ela dar mais vazando, aí essa, vai fazer o teste agora, colocar né, para ver se ela aumentou mesmo, é, se ela não aumentou, aí, a gente não reabre, é, só vai guardar essa né, é, vamos lá testá-la, é, agora já vou lá botar a bomba, já troquei, botei o rotor, botei, quatro rotos, vocês viram, que eu tirei os velhos, sujos, deixei lá no ruby, os outros furei, mais ruby, e aumentei mais vazão, para ver se, vai passar mais água né, aumentamos o furo, para sair mais, mais vazão d'água, eu disse, foi vazão, aí vocês vão olhar depois, quando está lá ali, a quantidade de água, que vai cair agora, eu filmei o antes, e vai ser agora o depois, que eu colocar ela lá, viu gente, eu vou lá dar uma, uma olhada lá, colocar lá, pegar a cola para rolar aqui, e vou para lá, olha aí como ficou agora, outra coisa, aumentou outro tanto de água, vocês vão notar, vocês verem, quando, na filmagem que eu fiz antes, antes, quando eu mostrei, e agora depois, né, está pronta a bomba, que é o mais ruby, deu uma ajeitada, fizemos, puremos mais um rotor, os rotozinhos, botemos só quatro de novo, que é oito, que eu disse a vocês, mas eu peguei, só deixei com quatro, né, e ficou, nota mil, vocês viram pelo volume da água né Solanda? Exatamente, aumentou bastante, na água embaixo, bate, tem que ver que ela bate, bate com força na água, porque é o final que é volume de água que é grande, tá vendo? O negócio chegou nota mil, ficou boa Solanda? Sensacional! Ficou bom mesmo, então aí, devagarzinho, o meu professor Pardal ali, meu irmão, ajeitemos a bomba de novo, demos mais uma regulada nos quatro rotozinhos, e ficou só com quatro rotozinhos, ela é oito, não expliquei, só com quatro, e ela funciona mesmo jeito, porque assim, precisa de altura, precisa de água, mais água, como aqui é quentinho, que essa bomba é para, eu expliquei que é 50 metros de altura, aí, aqui só dá o limite de três metros de altura, eu botei ali, né, da lagoa para ali, dá uns três metros, aí, por isso que eu não precisava de uma bomba de pressão, eu fiz uma de vazão, aí eu disse, como fazer uma de vazão com a bomba de novo nessa? Diminuir o rotor, voltou, voltou com quatro, voltou, deu a reabri com a bloca, com a brevezinha, a passagem de água, para ficar mais, 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 mais largos, e a passagem, né, e voltei ali, e funcionou melhor do que a outra, dobrou o tanto de água, você pode ver lá que o canto está cheio, o canto da, da, do, 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 do 40 ali, ele está despejando cheio mesmo, aí fiz o nosso caminho, pois é isso, meu irmão, só tenho de agradecer o meu, meu irmão ali, Rubem, que cedo está comigo com a nossa diversão aqui, e trocando as ideias, e a gente está aprendendo, um com o outro, vai explicando e mostrando, e a gente aprende cada vez mais, com a cabeça só, não pensa não, as duas já pensam mais que uma, né, minha gente? Muitas, muitas vezes. Aí, a Valência é ele, que tem uma inteligência boa, sempre está aqui fazendo a inteligência dele, e dá certo. O homem é diferenciado. É diferenciado, não é não, Solano? É o professor Fardal, o pessoal conhece o professor Fardal, porque sempre está inventando alguma coisa, e para ele mesmo, pega um pedaço de ferro, faz um cavador, faz uma, uma esfora, ele fez uma enxola com a enxada, pegou o caquinho da enxada, modelou e fez uma enxola boa da beleza, tudo ele, e faz, dá certo. Aí, eu vim aqui nessa, na hora da bomba, cheguei lá, e eles vão fazer assim, curemos, e ficou nota mil. Valeu, gente, fica com Deus, abraça, que está ficando bacana o lago aqui, logo, logo, já estamos começando a pescar, terminar aqui, o peixe vai começar a crescer, né, Solano? Exatamente. Vamos ver que vai ser o campeão de pesca, para pegar o peixe de, já, de seis quilos, que é um peixe aqui, que é, é um tambaquinho. Ração, os peixes já, os pés de planta, está tudo aqui, eu estou aguando duas vezes, de manhã já está, tudo pegadinho, né, esse é o pé de, sabe por quê? Esse é o pé de coqueiro, o pé de uva ali, não esqueci o nome de novo, olha aqui, olha, como está. Olha a diferença, né, que ficou. Vou botar a ração para ver, já estão pegando. Já começa a beliscar, olha, já começou, olha, estão vendo que o peixe está pegando bem, já, a ração, né? E como o barreiro tem muito lodinho, esse loduzinho, vocês veem aqui, olha, principalmente a carpa e a cheira, come muito. E os outros peixes também, eu vou botar esse fome. Mas a ração é o principal. E a água ficou nota mil. Né? E nem estava logo cedo mostrando, agora ficou cem por cento, né? Vou botar um, para vocês, olha, a água, como está. O tanto da água, se compara, tanto dessa água aí, né? Cai dentro da água aqui, olha, vou ver o tanto. Com a água que estava na outra vez, com a bomba, com o mesmo rotor, sendo apertadozinho, né? E agora não, agora está, agora cria uma maré, cria, olha, está criando essas ondaszinhas, é por causa da água que bate com força, na, bate dentro da água, né? Aí vai cria dessa maré, essa marézinha, você vê que a água fica toda maretana. E até o peixe, olha, tudo comendo bem, você vê? Agora é só crescer. Já tem bastante, tem um bocado de qualidade de peixe. Tem até uma pirarara, eu coloquei aqui, aí dentro. Tem a pirarara, tem a... O tambaqueia, a cheira, carpa, surubim, né? Tudo já tem aí. Fora a tilápia, né? Que é muita, né? Aí vai ficar, bom, pessoal, tem o predador, que é o tilápia, o tambaqui, que é predador, surubim é predador. Esses peixes, combate os outros peixes pequenos, que vai nascer, né? E fica, vai dar crescimento só os que tem, que é o... O peixe já, meio adulto, já está, né? Ficando adulto, ele não pega mais nenhum. Aí cresce. Né? Fica controlando. Aí quando der, não tem mais um cavalo, aí coloca outros peixes. Bota no tanque fora. E já solta ele aqui, grande. Aí fica melhor. E aqui, olha, detalhezinha. Já fica na tarde, né? Meu irmão Rubio, você vai dar a lei. Vou já lá também, soldar uma peça que ele queria para eu soldar. Eu vou lá agora, soldar lá. É um ajudando o outro. E os pentes coqueiros, aí vai ficar bom, vai fazer sombra também, né? Segunda-feira vai chegar material para eu fazer o outro muro. O menino vai rebocar. Depois eu vou pintar. Para chegar na chuva da boa aí também, eu vou começar a plantar a grama também. Fica bem bacaninha aqui, né? Fazer umas mesas de cimento, um amigo meu falou, faz uma mesa. Aí o jeito de fazer de cimento, aqui fora, né? Com umas mesinhas de cimento, eu acho que fica melhor. Não se acaba. Aqui está a minha casa, né? Aqui está onde está o curralzinho aí. Vou dar uma ajeitada, dar uma levantada, fazer outra coisa aí. Ali os pés de cana, né? Eu plantei na beirada da lagoa. E aqui está a nossa passagem, nossa mãe lagoa aqui, mostrando a nossa tranquilidade, né? Aqui está cheio de galo d'água, gente, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Cheio de galo d'água. Galo d'água e os gâncios e os patos. Aqui é tudo os galos d'água. Aqui estão... Saíram daqui de frente, que eu mostrei que eu vou sair de perto de mim. Mas eles estão aqui perto também. Estão nesse outro mato aqui, ó. Que tem aqui a Índia. A gente está morando aqui, ó. Onde já estão chegando. Tem um bem na beiradinha já dentro do mato. Tem bastante aqui de manhãzinho. Vocês veem nos meus vídeos. Eles veem, comem comigo, na mídia ali, né? Até na minha mão eles comem. Porque lá na casinha tem bastante também ali, ó. E é isso. Nosso lugar, nosso paraíso. Que Deus abençoe. Cada um de vocês. Que Deus ilumine. Um bom final de semana. Para todos. E estar aí acompanhando o canal da família. A família Colatino, né? A gente só tem de agradecer a vocês. Valeu, gente. Fique com Deus. E um bom final de semana para todos vocês. E não esqueça lá de apertar o like, né? Valeu, gente. Tchau. 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 Obrigado.